E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar o nosso estudo de citologia. Vamos começar a falar dela, a unidade básica da vida, e eu estou tratando da célula. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveite e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. No vídeo que nós tratamos o que é vida, nós falamos que, de uma maneira instintiva, a gente consegue diferenciar um ser vivo de um objeto inanimado ou de um ser não vivo. E hoje, com toda a tecnologia, a expressão ser não vivo faz mais sentido do que talvez fizesse há 100, 200 anos atrás. O fato é que o conceito de vida, de acordo com a biologia, é um conceito bastante novo e bastante atual. Aquele conceito que reúne as características essenciais para que um ser seja considerado vivo, demandou de avanço tecnológico. E uma das coisas que é fundamental para esse conceito ser estabelecido é a teoria celular, a ideia de que as células são a unidade básica da vida, ou seja, todo o organismo precisa conter pelo menos uma célula. E essa ideia só conseguiu ganhar forma e ser estruturada por conta da invenção de um aparelhinho bastante famoso, e eu estou falando do microscópio. O microscópio foi inventado no século XVI, mais precisamente em 1591, e ele é um projeto de pai e filho. Eu estou falando de Hans e Zacharias Jansen. Esses dois conseguiram, em um tubo, acoplar duas lentes e perceberam que, ao aproximar de determinadas estruturas, eles tinham uma visualização ampliada, o que permitia ver detalhes que o olho nu não conseguia captar. Porém, é fundamental a gente dizer que, por mais que eles tenham inventado o microscópio, não foram eles que inventaram o uso dessa ferramenta para as ciências naturais, para a biologia propriamente dita. Quem fez isso foi um outro holandês. Esse cara tem um nome um tanto quanto complicado. Estou falando de Antoine van Lienewijk. Acho que é assim que se pronuncia. Os nomes dos cientistas antigos são um pouquinho... um misto de trava-língua com quebra-cabeças. Bem, esse cara, esse holandês, esse cientista, ele desenvolveu o seu próprio microscópio, que era uma lente em uma placa, e tinha lá um pedestalzinho, que, basicamente, você rosqueava para poder atingir a altura da lente, e no final dele, na pontinha dele, você colocava a amostra daquilo que queria ampliar. Colocava isso contra a luz, e tinha, então, a sua visão ampliada. O Lienewijk, ele foi um cara muito curioso, e começou, então, a pesquisar uma série de amostras. Viu água contaminada, viu esperma, viu sangue, ou seja, ele aproveitou tudo aquilo que ele podia obter para poder ver no seu microscópio. O funcionamento é, basicamente, como a imagem está mostrando. A gente tem, então, a placa que tem a lente, a gente tem a estrutura que vai conter a amostra, e a gente pode ver que ela tem altura regulável, porque a gente depende muito do tamanho da estrutura que será colocada lá em cima, para que ela fique pareada com a lente, e aí, colocando contra a luz, você consegue visualizar. É claro que, como a gente pode ver na imagem, o Lienewijk viu algumas células, e isso a gente tem porque nós conhecemos o conceito hoje. Mas, quando ele viu os micro-organismos na água contaminada, as hemácias no sangue, os espermatozoides numa amostra de sêmen, ele não atribuiu aquilo a uma unidade básica da vida. Ele não fez a teoria celular. E quem começou a desenvolver esse papel foi um inglês chamado Robert Hooke, que, encantado com o microscópio, resolveu levá-lo para o seu país. O Hooke, nos seus experimentos, começou a observar um corte de cortiça, que é, basicamente, aquele mesmo material no qual é feito as rolhas dos vinhos. Quando ele observou a cortiça no microscópio, ele percebeu que ela era repleta de cavidades, porque, afinal de contas, nós estamos falando de um material poroso. E aí, quando ele viu aquelas cavidades, ele atribuiu àquelas cavidades uma estrutura, ele fez uma analogia a estruturas de pequenas acomodações, celas. E, obviamente, ele chamou aquilo de cel. Cel, que é célula em inglês. Naquele momento, quando ele chama aquilo de cel, a gente faz a tradução para o português e ganha o termo célula, que vem do latim celula. Então, nesse momento, o conceito célula começou a ser trabalhado. E o trabalho do Huck acabou sendo espalhado para boa parte do mundo, porque ele fez um livro, ele escreveu um livro, ele registrou os seus estudos, e esse livro, que foi lançado em 1665, chama Micrografia. É claro que, a partir daí, a gente começou a ter o fomento da comunidade científica para poder pesquisar mais. E lá no século XIX, que, aliás, é um século de grandes transformações, a gente tem o estabelecimento da teoria celular, que hoje é parte das características essenciais para que um ser seja considerado vivo. Quem estabeleceu a teoria celular, foram dois cientistas alemães. Eu estou falando do Matthias Schleiden e do Theodor Schwan. Acho que é assim que se pronuncia. E eles trouxeram, então, o conceito de que cada organismo do planeta é composto pelo menos de uma célula, como a gente já viu na teoria celular das características essenciais dos seres vivos. A teoria do Schleiden e do Schwan acabou enriquecendo uma discussão muito grande na época, que era a discussão entre a abiogênese e abiogênese. Alguns cientistas, mesmo concordando que os organismos tinham pelo menos uma célula, acreditavam que aquela célula era originada de um acúmulo de matéria orgânica, microscópica. Já outros diziam que não, que as células eram originadas a partir de células pré-existentes. Ou seja, a gente pegou a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese, dos experimentos do Hedges, das ideias do Aristóteles, e transformou aquilo numa discussão em nível microscópico. O próprio Schwan acreditava na parte da abiogênese. Ele mesmo acreditava que era um acúmulo de matéria orgânica, mesmo tendo os experimentos de Hedges naquela época, já sido publicados e já tendo uma boa quantidade de gente que os conhecia. Então, o que aconteceu? Aconteceram duas coisas na história. A primeira, os experimentos de Pasteur, como a gente já discutiu aqui, que confirmou e decretou definitivamente o fim da teoria da abiogênese. E também houveram as observações de Walter Fleming em 1878, e ele conseguiu observar uma mitose, uma divisão celular. E aí não teve jeito. A teoria da biogênese mais uma vez ganhou a discussão e acreditava-se, então, a partir daquele momento, que as células eram originadas de células pré-existentes. Uma das pessoas que, antes do Fleming, antes do Pasteur, uma pessoa que simplesmente defendeu muito essa ideia da biogênese era o Rudolf Wieschow, que é considerado o pai da patologia moderna, um cientista muito, 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 muito importante. Hoje, é claro, a gente conhece, então, a teoria celular, a gente assimilou a teoria celular nas características essenciais dos seres vivos, mas a gente também consegue compreender que a célula é basicamente uma unidade fisiológica. A gente consegue compreender que, basicamente, todas as atividades necessárias para a manutenção da vida, como, por exemplo, o metabolismo, se concentram dentro da estrutura celular, o que é fundamental para que a gente tenha o estado da vida. ou seja, todo o conceito de vida dependeu muito da criação em 1591 do microscópio. E a gente fica por aqui, é só o início do nosso estudo de citologia. Hoje foi, basicamente, uma aula de história da célula, mas tem muita coisa a mais por vir, tá? Antes de eu me despedir, eu deixo aqui as redes sociais, o arroba Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também para você a dica do nosso podcast, o Articulando Renologia, que sai toda segunda aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcast. E, por fim, eu deixo o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!